Esse é o tempo que o Senhor nos chamou, esse é o tempo que o Senhor te chamou, esse é o tempo que o Senhor colocou no teu coração para que uma palavra profética nasça no teu coração, ela seja profetizada, ela seja velada, ela seja cumprida de acordo com o coração do Eterno. Por isso você está sendo chamado para esta grande missão, por isso o Senhor está te despertando realmente, para esse chamado. Creia que sobre você reina uma autoridade, ela não é da terra, ela não é do homem, ela não é do sangue, mas ela vem do coração de Deus. Quando você abre a sua boca, quando você pimentiza, quando você ministra sobre o coração de uma pessoa que está sentida, que está animada, que não encontra esperança, que olha para as circunstâncias que estão se formando à sua volta, ela não vê esperança, ela acha que está tudo perdido, saiba que é da sua boca que sai uma palavra de vida, saiba que é da sua boca que sai uma palavra de restauração, saiba que é da sua boca que sai uma palavra que ministra a vida e a ressurreição na vida dessa pessoa. Por isso você, aonde você está, com quem você está, aonde o Senhor te leva, Ele desperta o teu coração para que você ministra essa palavra que só nasce no coração de um profeta. Eu lembro que você me diz que nos últimos dias eles falariam de forma que o seu interior fluiria no rio de água. Quando você ministra embaixo dessa direção e você sabe que está vindo, que o que está vindo não vem da tua mente, mas vem do teu interior, você está vindo, em cima de uma terra que está seca, vida em cima de uma terra que está morta, por isso que o Senhor te chama, filho, por isso que o Senhor te chama, profeta e profetiza do Senhor, para que você tome posse desse chamado, para que você tome posse desse seu ministério, seja Ele na adoração, seja Ele na intercessão, seja no ministério de mestre, seja no ministério de evangelista, de pastor, de apóstolo, Deus te chama porque Ele deseja te operacionalizar. Amém. É isso que o Senhor deseja de você. Amém. Nós tivemos esse tempo maravilhoso de adoração, que Deus continue falando no teu coração de forma poderosa e extraordinária. Amém. Eu acho que agora nós vamos para uma parte da palavra, o nosso pastor Becker está aí? Amém. Saiu, está voltando. Interessante, amado, isso é uma coisa que Deus ministrou no meu coração agora, esse formato de culto que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que pode ser que você, como coração de profeta, como coração de homem e mulher de Deus, não tenha previsto isso. Mas eu acredito em países da cortina de ferro, de lugares realmente com grande perseguição cristã, isso seja até, de certa forma, comum, esse tipo de culto, esse tipo de reunião. Quando não muito, eles estão no meio da floresta, eles estão embaixo de grandes árvores, eles estão nas cavernas, eles estão nas montanhas, eles estão buscando adorar o Senhor de qualquer forma. Verdade. Nós que vivemos num país laico, com relativa liberdade, relativa não, com grande liberdade de expressão e de adoração a Deus, muitas vezes nós precisamos perder determinadas, certas regalias para nós despertarmos realmente para um tempo. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, queridos, isso é apenas um ensaio de um tempo muito difícil. Muitos países, muitos irmãos, já vivem isso. E nós estamos experimentando, de certa forma, esse tempo. É verdade. Mas nós precisamos tomar uma posição e uma posição profética. Hoje à tarde, eu fiz um comentário de uma determinada postagem e eu retroquei, mas no Espírito de Deus, sobre a postura, porque nós não podemos mais adotar a posição de ovelha, mas sim a posição de leão. A posição de ovelha, ela fala da ovelha que está muda e uma ovelha amedrotada. Uma ovelha que está a caminho do matadouro e ela não vai esboçar nenhuma, não vai esboçar esforço nenhum contra o seu avós. Mas o leão, o leão, ele é diferente. O leão, ele ruge. O leão, ele tem a figura da imponência, da valentia, do feroz, do que luta e do que não vai se render. Então você, amado, que está aqui, eu quero declarar sobre a sua vida a unção do leão. Amém. A unção do leão. Amém. A unção da ovelha, ela tem o seu tempo. Ela tem a sua finalidade. Ela tem a sua aplicação. mas para o tempo que nós estamos vivendo, para a época que nós estamos vivendo, a unção do leão é a unção mais adequada. Amém. A voz que você tem, a voz que sai do teu interior, ela precisa abradar nos quatro cantos dessa fé e se mover no reino espiritual. Amém. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principais hipotestades. Não é contra o homem que determina, mas é contra a força espiritual maligna que está por detrás dele. É contra isso que nós precisamos lutar. Quando você, homem e mulher de Deus, entender a tua posição como profeta chamado no ministério que o Senhor tem despertado você, você vai perceber que a igreja que está em você e se move em você é uma igreja completamente diferente. Amém. A igreja que está aqui se reunida agora é uma igreja que está fora de um sistema. A igreja do primeiro século precisa nos aperfeiçoar muito. Eu me lembro de uma palavra do apóstolo Becker que ele dizia assim, se a igreja do primeiro século tivesse dado continuidade ao seu chamado, a igreja depois do primeiro século tivesse dado continuidade ao seu chamado, a igreja que hoje estaria, ela estaria recumprindo aquela palavra do eté do bichu quando ele diz se vocês crerem vocês farão obras maiores do que eu já fiz. A igreja que hoje estaria se reunindo amadas era uma igreja de prodígios, milagres e maravilhas e o nome do Senhor estaria sendo exaltado em todas as igrejas. Também. Essa é a igreja que o Senhor deseja despertar. Essa é a igreja que o Senhor está chamando dentro do teu coração para realmente se colocar na frente de batalha. Esse tempo não é um tempo de paz. Esse tempo é um tempo de guerra. E sobre você está sim, filho, um chamado para a guerra. E é essa a nossa posição que nós precisamos tomar. Eu tenho dito aos meus irmãos, é tempo de batalha, é o tempo da Bíblia e é o tempo da espada. Nós precisamos nos colocar assim. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso apóstolo Becker, que aí está presente, para nos trazer uma palavra para ministrar nossos corações sobre o que Deus tem ministrado a ele sobre esse tempo. Uma palavra é você que está começando conosco nesse culto online. Com certeza esse projeto aqui, ele está se consolidando como uma grande ferramenta para a expansão do reino e nós precisamos e nós vamos operacionalizar de tal forma que você seja assistido, que você seja treinado, que nós possamos estar monitorando o seu resultado de tal forma que isso aqui não tenha fim. Amém. Amém. Póstolo Becker. Glória a Deus, graça e paz a todos os irmãos. Glória a Deus. agradecer a Deus pela vida de vocês, oportunidade de comunicar a palavra e termos esse tempo de rumo online, mas acima de tudo eu quero agradecer a Deus pela instrumentalidade de vocês, que foram através da tecnologia, fizeram testes, o cane, irmãos do Amazonas, louvor, enfim, vocês organizaram tudo isso e eu me sinto muito feliz em poder servir o corpo de Cristo através de mais de uma live, através de mais uma palavra. Glória a Deus. Vocês que não nos conhecem, eu me chamo Gelson, Gelson Becker, nesse instante de Recife, Pernambuco, são quase 18 anos que eu moro aqui, um pé, um pé lá na canta, nos Estados Unidos, mas eu sou nascido no sul do Brasil, em Joinville, Santa Catarina. E esses dias, eu tenho vivido assim, a ativação de uma memória espiritual, a lembrança de uma fase quando eu tinha 13, 14 anos de idade, começamos a ser apresentadas as ferramentas de discipulado, de junho, oração, primeiras vezes que expulsei demônio de uma pessoa que orei por cura e ouvi o poder de Deus curando instantaneamente, que com 15 anos de idade entreguei uma profecia para o pastor Ari Benck, um homem seríssimo, um homem de Deus, e muito novo, mas muito intenso nas coisas do espírito e não é para menos que naquela época chamavam de avivamento extravagante por causa dessa intensidade e nem sempre maturidade. Mas ao longo desses anos, eu lembro-me que nós fazíamos reuniões, 4, 10, 15, 50 pessoas, cada um comprava o mesmo livro e nós íamos lendo um parágrafo em um relógio, e aí o outro lia o outro parágrafo e o do lado lia o próximo parágrafo e assim nós íamos fazendo interrupções, considerações, abria espaço para as pessoas tirarem dúvidas, fazer pergunta e resposta, né? E isso ia nos dando alimento, mantimento espiritual. Íamos saindo somente da pregação, querigma, do domingo e íamos superando também apenas a escola dominical, o ensino bíblico, o didaquê. Nós na verdade estávamos gerando uma coisa muito mais profunda do que o ensino didático da palavra de Deus, o qual é importante e nunca será suficiente e algo muito mais profundo do que a proclamação inspirada da palavra de Deus, a pregação, querigma. nós estávamos unindo essas duas unções num conceito bem profundo chamado koinonia. Às vezes seguido de pizza, às vezes seguido de pastel, às vezes seguido de pipoca, geralmente comendo, orando e falando perguntas e respostas da palavra de Deus. A impressão que eu tenho é que desde os anos 50, os anos 60, Deus tem falado para os líderes de todas as denominações ao redor do mundo e nós vamos voltar ao modelo da igreja primitiva e nós estamos vivendo o caminho de volta para Jerusalém. O evangelho sai de Jerusalém, chega em Antioquia, chega em Éfeso, coloca a Turquia de cabeça para baixo, cabeça para cima e esses três grandes centros de avivamento da igreja primitiva. Jerusalém, Cenáculo, o Pentecostes, Atos capítulo 2, o avivamento de Antioquia, que é 300 vezes maior do que o avivamento pentecostal de Jerusalém e a igreja da Turquia, a igreja de Éfeso, que se torna o terceiro maior grande centro de convergência cristã, missiológica e de influência cristã da antiguidade. A partir dali, o evangelho vai chegar na Europa, Paulo queria pregar o evangelho na China, Paulo estava pronto para fazer as malas e ir pregar o evangelho lá na Ásia, mas em um sonho profético, em uma intervenção divina, Deus fala com Paulo através de circunstâncias e fala com Paulo através do Macedônio, e o Macedônio chama ele para a Europa, por causa desta noite, por causa desta madrugada, o evangelho não vai chegar na China, naquele momento de data, ele vai chegar primeiro na Europa e somente agora com William Carey, o pai das missões modernas, 1800, 1900, que o evangelho vai chegar com a implantação missiológica, sistemática e organizada das primeiras igrejas na China, na Ásia, no Japão. E é um mistério, eu particularmente entendo isso como sendo o caminho da glória de Deus que saiu de Jerusalém, da arca de Deus percorrendo as nações da terra, assim como o sol nasce no oriente e se manifesta no ocidente. O caminho do sol nascente, o caminho da glória de Deus, o caminho da arca, o avivamento em Jerusalém, toma as circunvizinhanças da Samaria, da Judéia, da Palestina, vai para a Europa, um pouquinho da Rússia, da Europa, chega na América do Norte, da América do Norte, as frentes missiológicas para a África, para a América do Sul e para a Ásia. A igreja inglesa, o avivamento anglicano, o Wesleyanismo, foi muito importante para fazer o Evangelho chegar através da marinha mercante mais ativa, mais eficiente, a marinha da Inglaterra, a muitos lugares do mundo, mas é através da força financeira, da igreja americana, que as missões modernas se manifestam. Isso é uma glória, uma unção que foi percorrendo um caminho no mapa, no globo terrestre. Nós fazemos parte desse caminho, dessa história. Eu vou, nesse vídeo, citar muitos versículos bíblicos, eu vou citar muitos textos e não vou ler didaticamente eles. eu vou ler alguns textos e não vou fazer muita consideração e aplicação teológica. Eu quero ser assim, bem informal, lembrando aquela experiência de quando luterano, nós estávamos nas casas comendo pizza, falando da palavra de Deus. Então, muitas vezes, eu tinha que anotar os textos bíblicos para chegar durante a semana em casa ler os textos bíblicos que iam sendo de uma forma informal falados naquelas reuniões ou ao longo da leitura daqueles livros e sublinhar, rabiscar, desenhar nas escrituras, entende? Então, assim, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, vamos anotando aleatoriamente, porque eu creio que nessa inspiração espontânea, Deus vai nos construir uma firme convicção, uma convicção bíblica, para você ler umas dez vezes antes de lavar o pé, tomar leite com farinha e dormir na sua casa. Medite nessa semana, até a nossa próxima live, em Ezequiel capítulo 1. Lá tem a descrição do profeta no cativeiro babilônico, no tempo do exílio, olhando para o céu, olhando para as montanhas, quando de repente o céu se abre, diga, graças a Deus. Graças a Deus. E os céus abertos, ele teve visões de Deus. Então imagina o contexto, no meio de coronavírus, no meio de depressão, de angústia, de doença, de dívida, de falta de dinheiro, de limitação, de locomoção, de injustiças políticas, injustiças do judiciário, polícia militar e corrupta, no meio de todo um caos que nós estamos vivendo aqui na nação brasileira, nós estamos espiritualmente muito próximos a esse exílio babilônico que o povo de Deus estava vivendo, junto às margens do rio Kebar. E o profeta de Deus teve visões de Deus. E aí até o Antônio Cirilo compôs aquela música, rasga os céus e desce, que é a descrição de Ezequiel capítulo 1. E ali ele tem a mensagem do evangelho quadrangular, ali ele tem a revelação dos quatro querubins, ali ele vê quatro rodas de fogo com olhos por dentro, por fora, e sobre essas rodas de fogo havia um cristal duro, um cristal firme, um cristal terrível. Essa visão e essa revelação do trono aonde Deus está assentado e a glória de Deus está entronizada, se deslocando ao encontro do profeta, é a visão que João vai nos repetir em Apocalipse capítulo 4. É a mesma experiência de êxtase e de revelação que Isaías vai ter no capítulo 6. É o mesmo ambiente, é o mesmo código, são os mesmos querubins. Daniel no capítulo 7 vai falar de um rio de fogo. Daniel vai ter a revelação do mesmo ancião de Dias, do mesmo Deus Todo-Poderoso entronizado entre os louvores, entre a adoração, cercado de anjos, querubins, serafins, vindo ao encontro dele. João é levado em espírito da ilha de Pátomos ao ambiente de adoração no céu. Ezequiel é o caminho inverso, é o mesmo Deus, são os mesmos querabins, um com o rosto de leão, outro com o rosto de águia, outro com o rosto de homem, outro com o rosto de boi. Só que em Ezequiel, o trono de Deus vem do céu e invade a terra. Em João, ele em espírito é levado a esse ambiente do céu. É tipo aquela gíria pentecostal, não importa se o céu desceu ou se a igreja subiu, eu só sei que esse negócio ficou cheio da glória de Deus, cheio dos anjos de Deus, cheios da unção e da manifestação do poder de Deus. Em Efésios, fica claro para nós que em Cristo Jesus, todas as realidades do céu se encontram com todas as realidades da terra. Céus e terra, eles se convergem, eles se encontram e na chave de Jesus, na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus, tudo que é realidade do céu torna-se acessível a mim e a você na terra. Tudo que é necessidade da terra torna-se acessível pela manifestação do poder de Deus que está nos céus. Jesus, ele é o cara que vem e grita juntamente com o seu primo João Batista nas margens do Rio Jordão. Qual que é o grito de Jesus? Arrependam-se porque é chegado a vocês o reino dos céus. Essa tradução poderia ser feita. Arrependam-se porque o reino dos céus está ao alcance de um esticar de braços. Ao alcance de um esticar de mãos para tocá-lo. Esse Deus que se revela estabelece alguns princípios. Entre eles, o princípio mais mal interpretado da história da teologia. Parece meio bizarro o que eu vou dizer para você. que você vem de uma cultura católica sub-protestante, sub-pentecostal do reteté e você cresce com a ideia de que você tem que fazer a obra de Deus. E você começa a fundamentar a tua fé em frases de para-choque, de caminhão gospel. E aí eu começo a fazer perguntas. Por exemplo, o que é a obra de Deus? Sabe que o jovem rico tinha essa dúvida dentro dele? Sabe que Nicodemus tinha essa dúvida dentro dele? Porque de certa forma naqueles dias com as diversas escolas teológicas rabínicas do judaísmo, do publicanismo, do farisaísmo, dos essênios, dos elotes, dos saduceus que não acreditavam em milagres sobrenaturais. Era uma fé mais racional, lógica. E tudo que a razão entendia eles podiam então desfrutar do texto sagrado. o que a razão não absorvia eles rejeitavam do texto sagrado e diziam que isso era uma superstição. Nessas diversas linhas e vertentes de pensamento da época, Jesus se manifesta dizendo o reino dos céus está dentro de vocês. O reino dos céus está ao alcance das mãos de vocês. E uma outra coisa mais doida ainda, ele diz que nós temos que trabalhar aqui na terra para implantar esse reino entre os homens de boa vontade. Isso choca e isso parece bizarro. Uma teologia que nos convencionou e nos enfeitiçou a acreditar que se nós formos fiéis a Deus e se nós formos prosélitos ganhadores de alma e se nós pagarmos o dízimo em dia e não atrasarmos quando morrermos nós vamos passar o resto da eternidade com Jesus no céu. Parece bizarro esse negócio mas eu não sei quem é que está mais confuso. Eu que estou ensinando para dizer que o reino dos céus veio de lá e se manifestou entre nós aqui através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus ou os jesuítas que começaram essa teologia de que aqui na terra não vale a pena lutar por justiça social, não vale a pena lutar por uma política íntegra. Aqui sempre vai ter roubo financeiro e propina e esquema e impostos injustos porque lá no céu quando você morrer todo o teu sofrimento vai acabar. Veja, nós estamos cercados nesse momento de alinhamento profético de uma teologia quase que católica medieval maquiada, invernizada com perfume protestante, com uma argumentação pentecostal. Mas no fundo, no fundo, o que eu vejo de pastores em crise que estão há 30 anos repetindo a pregação do cego de Jericó e quando ele não prega a mensagem do cego de Jericó ele prega a mensagem do fluxo sanguíneo e pelo amor de Deus, não é errado, eu já preguei, eu tenho vídeo meu no YouTube pregando a mulher do fluxo sanguíneo e do cego de Jericó. Nada contra. O problema é quando você fica 30 anos repetindo esse feijão com arroz, repetindo esse leitinho, quando você tem medo dos mistérios profundos do reino e da palavra de Deus. Resistir esse alimento sólido, resistir esse mantimento sólido foi o pecado da igreja na Europa pela qual ela foi destituída da sua glória. Ora, a igreja em dois mil anos de história viveu momentos de glória, de êxtase do alto da montanha como Deus falando com a igreja face a face da mesma experiência que Moisés. E nesses dois mil anos de história, a igreja cristã, na sua multiforme graça e diversa expressão denominacional, também viveu períodos de vale de ossos secos, onde nós olhamos ao redor as instituições, as denominações, os movimentos, as personalidades jurídicas, sistemas denominacionais inventados pelos homens em nome de Deus, seja o catolicismo medieval que matava e estuprava muçulmanos para recuperar o santo graal, ou seja, o ortodoxo, ou seja, o neopentecostal que, em nome do tanque de combustível do hierjet do pregador da prosperidade, ignora o órfão, a viúva e o necessitado, em suas mais diversas expressões, nós temos coisas boas e coisas ruins, erros e acertos, não por causa de Deus, mas por causa de uma matéria chamada ramatologia, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica do ser humano enquanto instrumento de Deus. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, belisca a bunda dela se ela estiver pegando sono e diga assim, porque Deus decidiu derramar a sua glória, colocar a sua excelência num vaso de Deus. Porque somos bovas, a igreja tem momentos de pecado, de corrupção, de escândalo financeiro, de escândalo social, de cantor gospel que vai aí com o chuchico da internet, esse motivo de vergonha e constrangimento. E não adianta mentir, não adianta negar, não adianta botar pão nos quintos. A coisa mais madura a fazer é confessar o pecado, se arrepender e receber a graça e o poder de Deus que se aperfeiçoa nas fraquezas. Esse é o processo de amadurecimento. Então, essa glória de Deus que sai de Jerusalém e Ezequiel vê no capítulo 1, ela tem uma característica. Parece até uma erisil, que eu vou dizer para você aqui, mas não é. Deus se assenta numa poltrona bem bacana e a poltrona em que Deus se assenta tem rodinhas. Eu não sei se no escritório que você trabalha aí, na sua universidade, na sua escola, no seu ambiente de produção profissional, se é onde você estuda, você tem uma cadeira de rodinhas, sabe? Aquela cadeira de rodinhas que você empurra para o fax, empurra para a impressora, dá um chute na perna e vai rodando até o cafezinho. Deus, ele se assenta numa cadeira semelhante a essa. E quem viu isso? Ezequiel, aonde? No capítulo 1. Por isso que eu já comecei a nossa live pedindo para essa semana você fazer a leitura de umas 10 vezes de Ezequiel, capítulo 1. Glória a Deus. Leia, releia e vai se familiarizando com os segredos do texto. Ele vê quatro querubins segurando uma base de cristal firme. As traduções dizem vidro duro, vidro terrível, é outra tradução que tem. Em cima dessa base de cristal tem Deus assentado no seu trono. Beleza. Mas embaixo dos quatro querubins existem quatro rodas de fogo. E essas rodas de fogo durante os anos de 1500 elas se deslocaram de Jerusalém, se deslocaram da Antioquia, o avivamento da Turquia já havia se corrompido, já havia se perdido, o avivamento de Éfeso já havia ido para o chapéu véio e agora ela se estaciona na Alemanha. Ela se estaciona na Europa e Deus desperta o espírito de uma multidão de líderes para o movimento chamado movimento protestante, movimento de reforma. Que não foi perfeito, que não foi completo, que nunca foi suficiente em si mesmo, mas que foi um instrumento poderoso das mãos de Deus. Que foi naquele momento da história, naquele momento da humanidade, o deslocar do trono com a glória de Deus para a Europa. E o que Deus faz na Alemanha? Ora, a imprensa, até hoje, as maiores e mais tecnológicas e mais modernas máquinas gráficas de impressão estão na Alemanha. Os chineses imitam a tecnologia, plageiam ela, mas assim, as maiores indústrias sempre foram alemãs, porque com cada intervenção de Deus na história da humanidade, vem revolução científica, vem informações tecnológicas, vem coisas na área da saúde, na área da educação, na área da economia, na área da ciência, na área das artes, da música, do entretenimento, na área da família e na área da religião. Todas essas áreas influentes, aquele país passa a receber códigos de Deus. Os sete espíritos de Deus que habitam na presença de Deus e são enviados a toda a terra, invadiram a Europa. Dando coragem a lutar contra o catolicismo medieval, contra as bulas papais, haviam 17 rotas de romaria na Europa para visitar 12 cadáveres de 12 apóstolos. Então, você veja que algum cadáver ali, algum osso ali era venerado como de algum santo, mas não era do próprio defunto. 17 rotas de faturamento financeiro através de romarias, medievais, só que só havia 12 apóstolos do Cordeiro. Lutero com outros reformadores como Calvino, Melanchion, Siegfried e tantos outros se levantam com uma mensagem inspirada por Deus contra aquilo. O movimento de contra-reforma começa a desconstruir o que Deus está fazendo através dos reformadores. E o primeiro erro deles é que Deus não estava restaurando em 1500 o ministério de milagres, o ministério de sinais, o ministério de prodígios. Deus estava restaurando apenas o ministério de ensino. Qual foi o grande legado deles? Salvação pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus. O homem deve adorar a Deus e oferecer a Deus culto no seu próprio idioma. De que adianta o padre falar em latim se eu não estou entendendo e o meu amém não tem validade nenhuma no final desta mantra de repetição religiosa. E juntamente com esta essência, com essa revelação, com esse pulso psíquico que sai da mente de Deus e invade a mente da humanidade em especial dos reformadores europeus, surge então a necessidade de traduzir a Bíblia para o idioma de cada povo. Sociedades bíblicas e sistemas educacionais se espalham para o planeta Terra a partir de um portal de glória de um portal de reforma de um portal de salvação de um portal de transformação religiosa na Europa chamada movimento protestante. Mas juntamente com esse portal surge um pulso psíquico do trono de Deus semelhante a visão e a descrição que Ezequiel está tendo no capítulo 1. E essa descrição está invadindo a humanidade se espalhando pelas nações da Terra. E hoje com raras recessões a grande parte das nações do planeta Terra procura alfabetizar todos os seres humanos. Não com qualidade com deficiência com suas limitações na África e algumas regiões da Ásia em alguns lugares do Brasil mas assim de modo geral a humanidade entende que toda criança tem que aprender a ler e escrever no seu próprio idioma. Isso é um desdobramento isso é uma herança do trono de Deus com as rodinhas de fogo que se deslocou até a Europa e ficou estacionado na Alemanha durante mais de um século. Foi o avivamento protestante. De repente os homens se tornam ricos se tornam políticos se tornam elitizados a corrupção maçônica invade a essência profética e espiritual desse movimento de oração de intercessão e de jejum. O tempo não me permite falar mas eu poderia falar agora de 100 anos de oração que os irmãos moravianos fizeram na fazenda do conde de Zinzendorf porque eles iam ser perseguidos pela sua opção de fé o conde de Zinzendorf disse trabalhem aqui vivam aqui formem uma comunidade profética autossustentável de comida de alimentação de educação de saúde entre vocês e durante 102 anos os irmãos moravianos ficaram alimentando um relógio de oração e culto ininterruptos a Deus ao término desses 102 anos de oração e intercessão moraviana Deus desperta o espírito de um caboclo chamado Martinho Lutero e tudo o que acontece na geopolítica e na espiritualidade através do movimento protestante deixa de estar nos atmosferas espirituais e se materializa na terra dos viventes ora é aquilo que eu falei quando Efésios narra que em Cristo Jesus há uma convergência de tudo que Deus tem como um desenho um arquétipo uma maquete um propósito e uma vontade no coração do Pai que está nos céus se materializando entre os homens aqui na terra é o algoritmo da oração do Pai Nosso venha o teu reino a realidade que está no céu invadindo a necessidade da transformação da mudança entre nós aqui na terra e isso começa a acontecer ciclicamente ao longo da história cem anos depois duzentos anos depois esse avivamento protestante alemão já está corrompido essa chama já apagou esse fogo já virou cinzas mas novamente o espírito de intercessão vem sobre uma multidão de homens e mulheres na Galáxia na Inglaterra na Suíça na Irlanda nessa região mais litorânea da Europa e no meio de uma igreja anglicana nós temos agora o avivamento da reforma protestante nós temos o avivamento do avivamento a reforma da reforma e de repente nós vemos que a Inglaterra se incandeia espiritualmente ela passa por um reavivamento maior e mais glorioso do que o avivamento alemão porque esta é a regra diga pra pessoa que está aí sentada no sofá do seu lado a glória da segunda casa sempre será maior do que a glória da primeira que agora na Inglaterra nós vemos que Deus está despertando a economia Deus está enriquecendo o país Deus está prosperando a nação Deus está acendendo uma chama e um fervor no coração dos anglicanos secularizados dominais mortos espiritualmente e surge então o avivamento Wesleyano e o famoso sermão de John Wesley pecadores irados pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado aonde eles urravam gritavam arrancavam o pelo da sobrancelha e caiam em êxtasis então quando a pessoa vem criticar um ministro dos dons do Espírito Santo que ele sopra que ele impõe as mãos as pessoas caem no chão hoje puxa Jesus já experimentou isso no Getsemane Jesus já soprou no cenáculo e o Espírito de Deus foi abundante sobre os apóstolos sobre Tiago que precisava botar o dedo na ferida para crer e Elias já experimentou isso Eliseu já experimentou isso na escola de profetas que está junto ao poço de água em Seco na cidade de Naiote junto a Arcamar isso aí não tem novidade nenhuma está chovendo no molhado quem critica critica sem propriedade textual bíblica porque se tivesse um pouquinho de interlinearidade na análise dos textos bíblicos eu saberia que esse é o padrão da igreja é o padrão do vento impetuoso que soprou no cenáculo do vento impetuoso que invadiu 120 pessoas e agora John Wesley reaviva isso e os historiadores dizem que ele olhava e ele soprava e ele pregava e ele se aproximava das pessoas e por magnetismo as pessoas eram remessadas ao chão como que atacadas por relâmpagos por raios a glória a unção a eletricidade do Espírito Santo de Deus de uma forma cavalar de uma intensidade sobrenatural e com esse avivamento inglês as missões evangelísticas se espalham por toda a terra o senso de evangelismo é tomado conta porque os luteranos eles ainda acreditavam que iam ser salvos porque eram batizados agora com os batistas holandeses da terceira reforma eles estão restaurando o batismo de arrependimento o ensino de João Batista a experiência pública de novo nascimento eles agora estão restaurando verdades bíblicas que mil anos de catolicismo medieval perdeu e se corrompeu então chega agora o avivamento inglês que faz da Inglaterra até os dias de hoje a marinha mais eficiente do mundo a marinha mercante a marinha comercial e a marinha bélica de forças armadas da marinha marinho navio de guerra mais avançados do mundo até hoje um pedacinho de terra pequenininho uma ilhazinha chamada Inglaterra são os marinheiros mais suntuosos do planeta terra e as outras escolas náuticas acabam limitando alguma tecnologia desenvolvida pela marinha desde o avivamento esleiano desde esse tempo em que a roda de fogo com o trono de Deus se deslocou da Alemanha para a Inglaterra e a igreja ali se desperta hoje a igreja na Inglaterra está corrompida hoje a Inglaterra é islâmica hoje o anglicanismo oficial da Inglaterra faz a missa protestante para homossexuais e gays lésbicas às 3 da tarde e às 10 da manhã para os heterossexuais hoje é um motivo de vergonha porque hoje ela está e cabote destituída da glória de Deus mas não nesse período da expansão das missões inglesas essa unção e essa glória a Inglaterra perdeu e Deus deslocou esse trono de avivamento esse trono de unção esse trono de poder da igreja reformada e reavivada na Inglaterra para os Estados Unidos para a fundação de uma nação que queria liberdade de culto para a fundação de um país que queria fazer na terra um protótipo do céu parece bizarro isso mas é isso que Jesus ensina no Pai Nosso venha o teu reino seja feito a tua vontade aqui na terra como ela é feita e no céu e os caras vão fundar uma nova nação um novo país uma nova cultura e eles dizem assim vamos nos esforçar para fazer as coisas da forma mais bíblica possível para termos um micro modelo de justiça social na terra que nos torne o mais parecido possível com o modelo de justiça perfeito que Deus tem no céu vamos fazer um país onde as pessoas possam trabalhar e viver o seu trabalho com uma distribuição justa de renda ou o mais justa possível para sempre fazer uma maquete um protótipo um rascunho de vivermos aqui na terra a implantação dos valores espirituais do céu e o cara me diz Becker você tem que se conformar com a pedofilia no meio dos pardos você tem que se conformar e se dar por convencido com o roubo e o enriquecimento ilícito dos pastores evangélicos e você tem que acreditar que a política é assim mesmo é dando lá e fazendo os esquemas aqui porque não existe perfeição bíblica aqui na terra essa perfeição nós só vamos viver lá no céu se nós vamos viver lá no céu Jesus está drogado Jesus tomou maconha Jesus tomou chá de cogumelo quando ensinou para nós trabalharmos e militarmos aqui na terra para que seja feita aqui na terra como o perfeito é feito lá no céu e não são os anjos que vão fazer isso não é Gabriel não é Miguel não é o arrepio na coluna não é Deus que vai fazer isso Deus vai fazer isso através da instrumentalidade dos justos dos santos dos que creem e receberam a Jesus como Senhor e Salvador então as obras de justiça dos que creem em Jesus dos que creem em Deus dos que foram santificados lavados e purificados no sangue do Cordeiro as nossas obras de justiça costuram bordam tecem o tecido branco das vestes da esposa do Cordeiro da esposa de Jesus as vestes espirituais limpas da noiva a igreja amém e somos nós que estamos trabalhando e militando para implantar esse reino e essa justiça entre os homens de boa vontade aqui na terra não é Deus fazendo sozinho e também não é nós independente de Deus construindo uma torre de Babel para alcançar os céus também está errado mas é nós nos rendendo a ele em arrependimento e em justiça para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa iniquidade dia após dia de glória em glória mas agora essa igreja americana vive o seu avivamento e perde o seu avivamento de certa forma esse trono de glória que estava nos Estados Unidos vem por Boston por Massachusetts por Nova York e depois ele explode no famoso avivamento pentecostal de Los Angeles do outro lado do continente da margem do Atlântico para o Oceano Pacífico e ali do Pacífico acontece duas coisas um pouco desse fogo vai para a Coreia do Sul despertar o movimento de células despertar o movimento de discipulado despertar o movimento de oração e esse fogo vai descer para o Brasil esse fogo vai descer para a Argentina década de 80 líderes que influenciaram a igreja na América Latina mais recentemente nos anos 2000 a igreja brasileira perde esse fogo perde esse avivamento perde essa chama a igreja brasileira perde essa glória de Deus eu vi no mesmo espírito o trono de Deus com essas quatro rodas de fogo saindo do Brasil e se deslocando para a Colômbia e uma coisa gloriosa acontecendo na Colômbia eu vi esse trono de Deus da Colômbia visitando todas as ilhas do Caribe e eu vejo também agora nesse início de anos 2000 esse avivamento do Brasil da Colômbia de Alma Longa indo para a África entrando de uma forma muito forte muito especial através do movimento apostólico de restauração de entendimento apostólico profético em Uganda apóstolo Cerqueira apóstolo Colin Dye na Inglaterra levando isso Bill Raimon do Christian International ministrando isso para mais de 40 mil pastores na Nigéria eu vejo esse avivamento que marcou os anos 90 em Toronto no Canadá que vai vir se desdobrar aqui na Argentina no Brasil e em Colômbia sendo levado para Moçambique Moçambique de 2 a 8% de evangélicos foi para 30% de evangélicos em menos de 10 anos através da instrumentalidade de vários homens em especial o Haide e o Roland Benck então esse trono de Deus com essas rodinhas de fogo ele não é estático ele é dinâmico ele está vivo e aonde Deus encontrar um punhado de gente com o coração quebrantado espírito com fome e sede paixão e desespero com força nos seus rins para invocar a manifestação dessa glória de Deus esse trono de Deus ele se desloca até onde essas pessoas estão eu estou falando aqui dos avivamentos na história recente da igreja mas se esse trono de Deus aonde Deus está sentado tem rodas de fogo creia que nesse instante em resposta ao teu gemido inexprimível em resposta ao teu choro e ao teu quebrantamento as tuas lágrimas ao teu catarro em resposta a tua fome e a tua sede de justiça esse Deus com essas rodas de fogo está se deslocando até a sala aonde você está com o computador ligado aonde você está com o teu celular conectado nessa live de transmissão essa presença que marcou John Wesley que inspirou Lutero que inspirou tantos avivalistas irmão Simon em Los Angeles com avivamento apentecostal essa glória de Deus agora eu libero e decreto profética e apostólica esse código espiritual entra em operação sobre você aí no meio da tua ansiedade no meio da tua depressão no meio da tua angústia no meio do teu medo no meio da tua dúvida no meio da tua incerteza no meio do diagnóstico de morte de doença de eternidade no meio da dívida no meio da falta de perspectiva há rodas de fogo queimando ao teu redor anjos e Deus querubins querubins e seis asas todos com rosto de leão águia novilho face de homem entre nessa casa entre nesse carro entre nesse carro aí aonde o camarada parou de fingir para escutar esse vídeo entra agora por esse canal do youtube por esse canal do instagram e desperta o espírito desse homem desperta essa mulher desperta esse adolescente desperta esse jovem eu coloco no teu espírito mais sede mais fome do que aquelas vigílias das madrugadas do que aquelas buscas do que os sete horas de altar de oração de intercessão fome fome anseio expectativa visualização da fé crer contra as circunstâncias não deixar que a confissão da sua fé caia esmoreça desanime visualize imagine leia 300 vezes a visão que Ezequiel teve no capítulo 1 porque se no meio do cativeiro babilônico se no meio do cativeiro lá cercado pelos demônios de alta hierarquia de Babel demônios da Síria os cultos pagães dos fenícios dos assírios dos reinos que se levantaram e que Deus os derrubou segundo a visão que Nabucodonosor teve e o profeta Daniel interpretou se no meio daquele país politeísta com práticas pervertidas na energia sexual na administração financeira nos sacrifícios humanos nos ritos de sacrifício de animais para deuses pagães se no meio daquele contexto Deus rasgou a nuvem de demônios que havia e rodas de fogo desceram ao encontro do profeta Ezequias assim como Ezequiel teve a visitação do trono de Deus eu declaro entrando na cidade de Manaus entrando em Guiatema entrando agora em Guarulhos São Paulo Rio Recife entrando em Santa Catarina eu declaro agora Goiás a parecida de Goiânia outras cidades sempre vizinhas eu declaro agora paraíba sendo rasgada atmosfera espiritual demoníaca o mesmo Deus o mesmo trono as rodas de fogo que estavam paradas comecem a se acelerar eu falo com as rodas de fogo eu falo com as rodas de fogo agora rodas de fogo que estavam paradas em nome do Senhor Jesus movam-se 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 rodas de fogo acelerem acelerem eu falo espírito de passividade ao espírito de medo ao espírito de dúvidas ao espírito de desânimo que entrou na tua mente pela Rede Globo o espírito de desânimo de falta de esperança de falta de perspectiva que entrou na tua mente quando você escutou a CNN eu declaro agora demônios do inferno percam a sua eficácia percam o seu poder percam a sua eficiência toda a seta todo o veneno cancelado cancelado desligado a voz é novo o espírito é novo o espírito dos meus irmãos é novo o homem interior corroborados de glória corroborados de justiça corroborados pelo poder de Deus que em nós opera segundo o poder que em nós opera poder que está adormecido aleluia Deus que está passivo em nome de Jesus seja ativado agora amém 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 Acesse o nosso canal. 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 Sobre o local em que ele está ajoelhado, sobre o local em que ele está acendado, sobre o local em que ele está deitado. Acesse o nosso canal. 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 Cheiro de mirra. Cheiro de mirra. invada sua casa. Cheiro de mirra. manifesta nesse lugar. cheiro de mirra. assim como... assim o nosso canal. cheiro de mirra. cheiro de mirra. que o nervo olfativo. seja tocado pela glória. e a glória de Deus. Manifestes os anjos. caiam agora. Pó dourado. Pó prateado. Pedras preciosas. Pedras preciosas. Manifestem-se os fundamentos da Nova Jerusalém. Manifestem-se agora pedras preciosas. azeite. Azeite, mirra, fogo, eletricidade. No Vale de Alçocelos. No Vale de Alçocelos. No Vale de Alçocelos. Decretamos que a escada de Jacofite manifesta entre eles. Decretamos que a escada de Jacofite esteja publicamente manifesta. E eles vejam os espíritos ministradores. Os anjos de Deus subindo e descendo. Para trazer remover. Ferramentas. Dons e operações de glória. Dons e operação de poder. E a gente de Deus traga uma provisão financeira. Pura de toda doença. De toda enfermidade. E pelo Santo Digo. Todos os espíritos. Desde agora. Estão perdoados pelo pecado de pornografia. De ódio. De raiva. De agitério. De mentira. De fofoca. De desânimo. Seja lá o que for que o diabo usou. Para tirar a tua ousadia. Para tirar a tua intrapidez. Para fazer a tua oração e a tua adoração ficar tímida. Que o Espírito está sendo jogado no mar do esquecimento. E eu declaro agora o sangue de Jesus. Lavando e purificando o alto da cabeça. Atenção dos pés. Receba agora a coroa de justiça. Vestes e louvor e adoração ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês digam o que vocês sentiram. Se alguém sentiu cheiro de mirra. Se alguém sentiu cheiro de nardo. Se alguém está com pó dourado. Pó brateado na palma da mão. Se houve algum fenômeno de eletricidade. De luz. Às vezes estoura vidros na casa das pessoas. Na hora da oração. Embora não foi uma oração assim. De muita ênfase na quebra de maldição. Às vezes acontece. Desce gotas de sangue. Cheiros. Perfumes. Aromas. É o mais comum. É o mais frequente. Eu queria escutar vocês agora. O que que Deus ministrou e manifestou aí. Durante o tempo de oração. Eu vi realmente os anjos aqui. Eu senti. Me senti tomada. Como faz tempo que eu não me sinto. Tomada assim. E totalmente entregue. Ao espírito de Deus. Coisa que eu não senti há tempos. Para os outros. Não sei se isso é tão valoroso. Mas para mim. Que sei o que eu estou dizendo. É muito valoroso. Para mim. Hoje. Começa um novo tempo na minha vida. Um novo tempo. E aqui pela primeira vez. Eu vi. Eu nunca vi na minha vida. Mas pela primeira vez. Eu estou vendo. Um pouquinho de pozinho dourado. Aqui na minha mão. É tipo uma purpurina. Que manifesta. Mas assim. Usou essa maquiagem. Foi a maquiagem que usou. Quando a pessoa não usou a maquiagem. Depois a oração aparece. Estimula a festa. Basicamente isso. Sinais visíveis. Para estimular. Atmosferas. Realidades. Ambientes invisíveis agora. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Apóstolo. Particularmente aqui para mim. No meio da oração. Oração orando em línguas aqui. Um movimento inesperado. Repentindo aqui das minhas mãos. Uma mão friccionando aqui na outra. Fazendo isso aqui. Produzindo um calor também pela fricção. E gerando uma eletricidade. Uma espécie de arrepio. Como se fosse um choque. Descendo aqui pela minha coluna. Algo tremendo mesmo. Algo. Uma esfera magnética. Alguma coisa desse gênero. Essas manifestações. A gente não estabelece do clima. Mas a gente discerne. O mover. Dos espíritos ministradores. Os jovens de Deus. A glória e a Deus. Há reuniões de oração. Que a ênfase é. Pedra preciosa. Tem reunião. Que a ênfase é. É. Simplesmente. Abrir os olhos. Tem reuniões. Que a ênfase é. Sentir cheiro. De perfumes. Tem reuniões. Que a atmosfera. Que Deus manifesta. De alegria. De riso. De gargalhada. Enfim. Cada. Cada. Reunião. Cada pessoa. Tem o seu. Propósito. E a sua manifestação. Isso não é uma doutrina. Mas isso é algo. Que deve ser discernido. E ficar atento. E ficar assim. É. Perceptível. A essas manifestações espirituais. Bora. A morte. Os olhos feitos. Os olhos feitos. Certo. Certo. Eu venho. Com o coração. Muito triste. Eu não sei o que é sorrir. E. Eu só choro. E há muito tempo. Eu não senti a presença de Deus. Nos renovou nas suas forças. Sabe. Tem nove meses. Que meu esposo morreu. E desde então. Eu não me afastei dos caminhos do Senhor não. Mas eu tinha perdido a alegria da minha salvação. Uhum. E hoje. Me diga os teus olhos agora. Me diga o teu nome. Jane. O Espírito Santo me visitou de uma forma maravilhosa. Respira fundo agora, Jane. Espíritos ministradores. Nós amarramos toda a influência demoníaca, maligna. Amém. E quer tirar. Amém. A qualidade de vida dela. Amém. Amém. Ela está na mão de Deus. Eu recebo. Mas eu como agora achado que Jesus deu. E eu vivo na terra um tempo de ressurreição na vida, no futuro dela. Amém. A perda do marido, a morte do marido, a informação e a forma bruta, como tudo aconteceu, deixou ela sem um norte, desorientada. Amém. Amém. Oh, Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo. Amém. 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 de desânimo, depressão, falta de perspectiva, falta de sonhar o futuro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Claro, Jânio e Kátia, debaixo de uma operação de vinho novo, vinho doce, vinho de alegria. Que o espírito dela fique bêbado, fique embriagado, fique agora transbordando o cálice, o cálice que estava transborda, o cálice que estava vazio, transborda. O cálice que estava cheio de vinho azedo, que se tornou vinagre. Nós jogamos fora o vinagre do vinho velho, do vinho antigo, do vinho que passou. E nós recebemos agora no espírito da comunhão, no cálice da comunhão, o vinho doce, o vinho novo. Em nome de Jesus. Embriagada pelo amor de Jesus. Que revela a ela como o marido perfeito. Que revela a ela como o pai perfeito. Que revela a ela como o Deus que sobe. Amém. Que revela a ela Aquelas necessidades dela. El Shaddai. El Shaddai. Pés limpas. Amém. Digamos espiritualmente, mesmo que estejamos à distância, no espírito nós estamos todos aos pés de Jesus. Rasgamos as vestes de tristeza, depressão, abatimento. Vestes de luto sejam rasgadas. Colocamos sobre elas vestes de ressurreição. As vestes de ressurreição. O mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ressuscita agora o futuro. Amém. 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 Pastor Klepper, que bom ter o Senhor conosco. Deus te abençoe. Amém. Abraço para todos aí em São Paulo. Um cheiro grande para toda a família. Amém. Então, abraço. Seguindo a presença de Deus forte aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito fogo, muito fogo. Amém. Ó, eu vou citar um último versículo e vou passar o microfone do celular aqui. Próxima live, eu queria desenvolver isso. Isaías, capítulo 2, versículo 2. E acontecerá que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor. E ali será estabelecido como o monte mais alto de todos os montes. o monte da casa do Senhor precisa ser estabelecido, firmado e nós estamos trabalhando para esse monte o nome do Senhor ser entronizado acima de todos os outros ídolos, sistemas, influências cósmicas, malignas ou demoníacas. o monte do Senhor vai superar o monte da economia, a montanha da saúde, a montanha das artes, do entretenimento, a montanha da mídia, do espírito de falsa profecia através das mídias, a montanha da religião, a montanha da família. Amém. Todas essas outras montanhas estarão quebrantadas de joelhos dobrados aos pés do monte aonde a casa do Senhor, o nome do Deus vivo está sendo estabelecido. Por isso, muitas dessas orações são apenas orações de entronizar a Deus, só de abrir os portais e deixar que a escada de Jacó seja estabelecida e a glória de Deus fique glória a Deus. Deus abençoe vocês amigantemente mais. Seu pastor também, pastor. Amém. Glória a Deus. eu senti o cheiro de mirra. Tá sentindo o cheiro de mirra? A adoração. Que bênção. Que bênção. Eu nem tive um período de muito gargalhada aqui que eu não conseguia segurar e era espiritual. coisa espiritual. Amém. Aqui, os branqueros já estão se preparando para ir dormir tudo no quarto aqui. O Mãe e Mãe têm aula cedo de conferência. Estão ali, fazendo chá, mandando beijo. Dormem com Deus. É, estão aqui. A gente dormia já está lá tirando o pescoço da mãe, tomando meu lugar na cama. Normal. Tem que correr, né, após? Estão dando boa noite. Estão fazendo assim também. Amém. Ficou comigo aqui, só a guerreira Jedi. Oh, que gracinha! Bandida. A intercessora dos biscoitos. Ah, ela é fiel, né? Essa aqui, essa aqui, fica nos gemidos e nos gemidos. Parece que com a minha beguia. Ela se emociona. Eu tenho certeza, sabe, que tivemos vários sinais, todos nós, eu tenho certeza que tivemos, mas que a transformação mesmo foi muito grande, espiritual, de nós todos hoje, sabe? Acredito que isso foi um marco na nossa vida e eu espero que isso continue, sabe? Que foi a primeira de muitas... Amém. Vamos focar nessa informalidade, assim, que hoje à tarde eu estava orando por essa reunião e aí Deus me disse, faz do jeito que fazia na época da Luterana, quando vocês começaram a orar em línguas, essas reuniões informais fundamentaram a fé de uns 18, 19 pastores, eu acho, saíam daquelas reuniões lá. Hoje são pastores de tempo integral. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Muito bom. Amém. Obrigado pela iniciativa, obrigado por me convidarem, podemos estar juntos aqui. Glória a Deus. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a apóstolo, a todos os pastores, profetas, homens e mulheres de Deus que aí estão. A apóstola Lilian está aí também, eu vi ali. Ah, eu estou aí, a apóstola Lilian está aí. Toda a congregação do Labassuri anda errado, dá um cheiro aí, mano. no Helio, com toda a turma. Ali, ó. Ah, a Lilian está aí. Salam, Lilian. Ah, agora eu vi a Lilian. Salve. Coloquei. Salve, apóstolo. Valeu. Salve para todo mundo. Eu não saí aqui em cima, né? Sabe que o apóstolo é meio jacu para essas tecnologias, né? Eu não saí aqui em cima. Obrigado.